Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, o professor José Esteban Castro, o professor Wagner Costa Ribeiro pelo convite. Também a grande honra de fazer parte dessa mesa, o professor Hugo, o professor Carrasco, o professor Jacobi e a professora Telfina. Eu pretendo ser muito breve nesses 15 minutos, trazendo, assim como o Telfina, o tema dos desastres e dos desastres do Brasil. Hoje, quando falamos em desastres, na sociologia dos desastres propriamente, temos um baixíssimo nível de consenso. Mas um dos poucos consensos estabelecidos na área são aqueles que se referem ao termo desastre como sendo um termo que pode designar, conceitualmente, em primeiro lugar, um acontecimento trágico, um acontecimento ruim. Ninguém, em sã consciência, diz, ocorreu um desastre e alguém se alegra na cena. Sabemos que estamos diante de um drama. Mais do que isso, sabemos que estamos diante de um drama humano. Quando falamos em desastres, falamos necessariamente da disrupção, da ruptura de fluxos e de fixos que fazem parte da rotina, de um cotidiano, de um certo grupo social e que tem uma dimensão, por seu lado, socioespacial também. Então, o desastre, ele é geograficamente identificável, socialmente identificável. E se trata da identificação socioespacial de um drama que roube, em vários níveis, a condição da comunidade suportar a ruptura da vida e se reconstruir, reconstruir as suas rotinas, o seu cotidiano e os seus hábitos após o impacto do fator de ameaça. Daí porque, para nós, a sociologia se torna muito preocupante quando, em termos do senso comum, o imaginário social hoje designa como desastres naturais, fatores que estão associados em termos das ameaças, as ameaças dos fenômenos da natureza, tais como, por exemplo, precipitações pluviométricas, e se esquece, essencialmente, de pensar o desastre, não só em termos das ameaças naturais que impactam, mas impactam a quem. E o que acontece quando esse impacto das ameaças de vidas naturais são sistemáticos sobre um grupo social no seu processo de territorialização. Ora, hoje no Brasil, se fôssemos problematizar essa terminologia de desastres dito naturais, nós descobriríamos que, por detrás dos fatores de ameaça, há muita questão social envolvida. E por questão social, digo, não só dos grupos que tiveram a ruptura do seu cotidiano, no seu processo de territorialidade, mas subjacente, por detrás dessa ruptura, a própria vulnerabilidade institucional para proteger esses grupos sociais recorrentemente afetados. É isso que nós, da sociologia, precisamos problematizar. Ora, no Brasil, os desastres dito naturais, eles somam uma preocupação muito grande ao processo de crescimento estratosférico desses fenômenos socioambientais, e precisamos, então, questionar por que isso acontece. No Brasil, são as autoridades locais, em nível municipal, que decretam, que geram um ato administrativo que caracteriza a situação de desastre no espaço social sob a jurisdição dessa autoridade. Ora, nós temos números alarmantes em relação a esses atos administrativos, chamados decretos municipais, que apenas caracterizam o desastre em relação à magnitude dos danos e da destruição à vida, como desastres de uma magnitude razoável, média, seriam aqueles caracterizados como situação de emergência, e os desastres, então, de grande magnitude, chamados de estado de calamidade pública. Ora, na sociologia, começamos a identificar, a partir das portarias de reconhecimento desses desastres, pelo Ministério da Integração Nacional, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é a autoridade máxima do Sistema Nacional de Defesa Civil no Brasil, como tem se comportado as autoridades municipais em relação aos desastres nos últimos 15 semestres, nos últimos sete anos e meio. E o que descobrimos coletando esses atos administrativos e tabulando as estatísticas sobre isso, é que nesses sete anos e meio no Brasil, dados finalizados no primeiro semestre de 2010, nós tivemos nada mais, nada menos do que 11.992 atos administrativos de decretos municipais que acabaram, pelas instâncias burocráticas, ganhando a sua portaria de reconhecimento nacional, federal de desastres. 11.992. A gente não sabe, a priori, se isso é um número grande ou pequeno, mas eu vou dar um número de referência para que os senhores e as senhoras possam refletir. Hoje, no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil todo tem 5.565 municípios. Isso é o total de municípios que existem hoje no Brasil. Ora, se temos 5.565 municípios e nos últimos sete anos e meio tivemos 11.992 desastres, é como se, nos últimos sete anos e meio, o Brasil inteiro estivesse ocorrendo no Brasil inteiro fenômenos de desastre duas vezes ponto 15. Duas vezes ponto 15 Brasis estiveram enredados em desastres. Significa dizer dramas sociais identificados espacialmente. Ora, isso significa que não há situações pontuais, mas há uma situação generalizada de atos administrativos que nada mais é, do ponto de vista sociológico, do que pedidos de socorro. São prefeitos, autoridades municipais, dizendo socorro tem uma situação de emergência, socorro tem um estado de calamidade pública. É como se o Brasil, 2.15 vezes nos últimos sete anos e meio, tivesse levantado toda a mão, dizendo socorro, não sabemos como proteger a nossa população, nem sabemos como recuperar dos danos a vírus. Portanto, se a população hoje no Brasil vive uma situação generalizada de vulnerabilidade social, eu posso dizer categoricamente que isso advém da vulnerabilidade institucional do Sistema Nacional de Defesa Civil. É claro que essa vulnerabilidade institucional, ela decorre daquilo que também Carrasco nos dizia, Andrés nos dizia agora há pouco, decorre de um modelo de desenvolvimento, calcado num modo de produção capitalista que distribui desigualmente não só as condições para a espacialização dos vários grupos sociais e no conteúdo dessa espacialização distribui desigualmente também as condições de acesso, sobretudo a infraestrutura que permite a essa população se proteger dos chamados fatores de ameaça natural. Desses 11.992 ocorrências oficiais de desastres no Brasil nos últimos sete anos e meio, em torno de 97% delas estão diretamente relacionadas em termos dos fatores de ameaça natural, estão diretamente relacionados aos chamados perigos hidrometeorológicos. Três quartos deles relacionados a pedidos de socorro por secas ou estiagens prolongadas, significa dizer por estresse hídrico, e um quarto desses atos administrativos relacionados então às precipitações puviométricas intensas, como as chuvas, do que decorre pela vulnerabilização dos processos de territorialização, sobretudo das populações empobrecidas, do que decorre que essas populações venham a viver situações de deslizamento, de alagamentos, enchentes que levam à danificação e à destruição das suas moradias. Ora, o que nos importa em relação a isso é que, por um lado, as estatísticas relacionadas aos desastres no Brasil nos mostram majoritariamente 97% que nós não sabemos lidar, ou as autoridades municipais que pedem socorro para as substâncias superiores, não sabem lidar com a água nos seus extremos, significa dizer, ou com o estresse hídrico ou com o excesso de águas, então, pluviais que carreiam, sobretudo pelos processos de territorialização das comunidades pobres que não têm os eficientes sistemas, sobretudo de drenagem. Então, não sabemos lidar com a água, isso também é um fato. O que é um fato também é que, dessas 11.992 atos administrativos, não é verdade que todos os municípios levantaram a mão e disseram, socorro, preciso ser atendido por uma esfera superior do Sistema Nacional de Defesa Civil. Não, houve município que jamais fez o seu ato administrativo nesses sete anos e meio. Em compensação, houve município que levantou a mão duas vezes nesses sete anos, três vezes, quatro vezes, cinco, sete vezes ou mais. Existe município, portanto, existe município, portanto, que mais de uma vez por ano levanta a mão e faz o ato administrativo ou de situação de seca, estiagem prolongada ou relacionada a chuvas intensas e levanta a mão dizendo, socorro, eu não sei o que fazer. E o mesmo município levanta a mão porque decorre de conviver com esses dois fenômenos naquele mesmo ano. Então, ele não sabe, em nenhuma situação, como proteger a sua situação. Eu concluiria dizendo que o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Sociologia, núcleo esse o qual eu coordeno, há pelo menos nos últimos sete anos vêm trabalhando com a vulnerabilidade socioambiental e passamos recentemente a trabalhar com a vulnerabilidade institucional do Sistema Nacional de Defesa Civil, dado que as próprias estatísticas oficiais demonstram que se os municípios em nível local não sabem proteger a sua população do impacto dos mesmos recorrentes sistemáticos e cíclicos fatores de ameaça, há algo em termos políticos e institucionais que não está correto, que é estruturalmente deficiente. Eu concluiria dizendo que no bojo da deficiência política institucional está, sobretudo, a forma como esse sistema constrói as suas representações sociais sobre os mais vulneráveis da população, sobre aqueles que vivem a afetação desses fenômenos, da chamada, então, natureza. E o mais emblemático da forma assimétrica, autoritária e desumanizante com que se trata as populações que estão em alta vulnerabilidade, é a introjeção e propagação do discurso da remoção. Vamos remover não só casas, mas vamos remover famílias. Quando nós falamos em remoção, nós estamos lidando com uma concepção relacional absurdamente desumanizadora. Remoção implica em, pelo menos, uma ação em que há um sujeito onipotente e, do outro lado, como diria Hannah Arendt, um sujeito sem qualquer poder, um objeto, alguém que foi coisificado. E, mais do que isso, é uma ação de um sujeito onipotente dentro de um processo de coisificação do outro ser humano, significa dizer, sem autoridade, em que você o move arbitrariamente do ponto A para o ponto B. Curiosamente, no Brasil inteiro, quando nós vemos os agentes do Sistema Nacional de Defesa Civil, falar em remoção das pessoas, curiosamente, há um ponto A, de onde se retira compulsoriamente as pessoas. Mas, nem sempre existe um ponto B. Se retira para onde? Como assim dizia na mesa anterior, o professor Heller, se as populações vão morar nas chamadas áreas de risco, é porque não lhes coube outra condição de exercer o seu direito legítimo a um processo de territorialização seguro, que ponto B é esse, de onde você retira populações que já não tinham como se espacializar dignamente? Nós estamos assistindo um processo de genocídio, e é sobre isso que nós precisamos pensar. Muito obrigado. Muito obrigado.